Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar um novo sucesso que está bombando no aplicativo vizinho. Ela é TikToker, influencer digital. E pra me ajudar nesse tutorial maravilhoso, estamos ao lado de Yasmin Sunday e Pedro Moreno. Eu sou o Daniel Saboia e sejam bem-vindos. Vamos aprender esse passo a passo aí, tirar qualquer dúvida que tenha ficado da coreografia, beleza? Ok, vamos começar no instrumental. A gente vai começar fazendo o movimento aqui, balançando para o lado direito. Vai fazer aqui, 7, 8. Marca e estica. Daqui a gente vai marcar a mãozinha puxando. Do outro lado, igualzinho. Beleza? Ok, já vamos começar. Vai zerar aqui, vamos pra estrofe. A gente vai pra frente, estica, estica, passa a mão no corpo. Atrás, estica, estica, passa a mão no corpo. Estica a direita e para aqui na frente. Estica a esquerda e para aqui na frente. Daqui faz 1 e 2, 1 e 2, beleza? Daqui a gente já vai deslocar. Essa mãozinha direita vem trazendo aqui. Passa a mão no mamar, isso. Aí aqui vai fazer, ó. Zera. Agora a gente vai fazer pro outro lado, mais ou menos igual, ó. Deslizou, agora passou a mão no bumbum e faz. Tchá, tchá, bum. Chegamos no refrão, que é onde tem o challenge lá do aplicativo vizinho. A gente vai fazer aqui, ó. Porque ela, tchique. Aí tem um barulhinho. Abre, abre e dá uma reboladzinha. Beleza? Daqui a gente, ó. Balança, balança. Cruza, abre e tem uma preparaçãozinha aqui. Aí aqui a gente faz 1 e 2, 1 e 2. Agora com a perninha direita, a gente marca lá, ó. Direita, direita, esquerda. E pá, pá, bem. E aí vai começar de novo, galera. Vai fazer o instrumental aqui. Aquele lance, beleza? Então esse foi mais um tutorial. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Não esqueça de seguir a gente também nas outras redes individualmente aqui. Siga também o Dançar. Você que gosta de se vestir com o estilo pra ir pra academia, pra ir passear. Olha aí, você precisa conhecer a lojadançar.com.br. Lá tem essas peças aqui que a gente tá usando e muitas outras, cada uma mais bonita que a outra. E pra você que quer se tornar um instrutor, dar aula de dança, trabalhar em academias ou espaços públicos, eu recomendo o curso Dançar. É, você vai aprender todas as técnicas aí que a gente utiliza pra ter sempre a aula cheia. Olha que maravilha. Então, tá esperando. Tem aqui embaixo o link na descrição. Ou você pode ir em dançar.com.br pra se inscrever no curso e vir trabalhar com dança, vir trabalhar com a gente. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!